eu tô de volta de novo agora filmar um pouquinho aqui ó área de games né e onde tem games games universo está também não é o que é o que é vamos lá que a minha filha érica minha filhota tá aqui comigo na estação de aqui ó aqui ó aqui ó eu acho que vai dançar não sei se dançar que hora que vai começar né enquanto eu tô mal não tem muita informação mas deve fazer isso aqui é um local de dança né e aqui é o local para o campeonato de games né eu tenho um local aqui pessoal vai ficar jogando videogame ali ó tem 4 tem play 3 o pessoal tá jogando e aí caiu como sempre nós de novo como é que tá o campeonato aí tá foda só perdi só perdeu é cadê o baiano o baiano o baiano é o baianinho como é que tá e aí como é que tá ganhando cai tá perdendo você tá ganhando que eu tô sabendo eu cheguei em algumas final mas os cara é muito bruto cara cara na final é bruto eu ganhei do baiano é ó ganhou do baiano também ele ganhou ele ganhou é ganhou mas eu fui campeão então o pessoalzinho que o galerinha aqui que joga game né eu também joga né o pessoal beleza que é o pessoal que joga tal e aí como é que tá a informação do evento como é que que parece que ficou muito cima da hora eu mesmo não tive essa informação divulgação eu fiquei sabendo o outro hoje de manhã foi em cima da hora que saber porque no espaço aqui era um outro espaço né na verdade é em outro local aí mudou mas que tá bom né a gente faz possível para comparecer né que vale a intenção eu estou gravando aí um pouquinho pessoal aí dá uma olhada que tem aqui aqui no espaço hoje tá mais fechado do que o ano passado tá mais espaçoso também né então mas legal pessoal tá curtindo aí e é de graça né tudo de graça você não paga nada só para comer né você não paga nada e aí você quer um cabelinho sem vergonha e aí gente você postou um vídeo que eu vi lá no seu serviço não sei quantas toneladas que os cara pega no caminhão é isso 400 kg e você pega também 400 kg você não é fraco não é brincadeira ele postou um vídeo trabalha na lc transportes e verás o que vai acontecer com você já tá divulgando até a empresa que ele trabalha fazendo merchan da empresa dele mais 400 de uma vez ou 50 50 de uma vez você tá jogando ou só tá fazendo organização os dois cabelinho e por que que você não divulgou para gente antes o evento ele me avisou hoje várias vezes no grupo só quiser que as pessoas estão aí assumidas do grupo já falou para mim beleza não falo mais nada já maior já maior eu já na parede então é beleza então então vou dar mais uma volta aí para ver os cosplays jack sparrow mais outros cosplays que tem aqui tem poucos mas tem só para mostrar um pouquinho do evento vamos andar tem aqui as locomotivas né tem ó tem as lojinhas lá o fundo aqui que é um espaço bem grande né lá o fundo tem as lojas o pessoal faz cosplay tá vendo em todas as lojas não tem muita gente porque foi pouco divulgado né é eu mesmo fiquei sabendo hoje de manhã não sei se essa prefeitura fala não a gente vai liberar um espaço tá hora depois tá hora então não sei como é que funciona mas toma aí espaço gigs junte aí novamente segundo ano que estou fazendo a matéria aí só para cobrir um pouquinho do evento beleza mas tá legal tudo de graça você vem aqui se diverte brinca conhece pessoas e é isso que importa daqui a pouco eu tô de volta de novo